Começou... Começou a torre... 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 Sabe mais... Voltou a fazer a época do pai Ruben... Ela quase te matou... E aí... E aí... E aí... É assim todo dia... Corre aí... Corre... 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 Bom dia... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... É assim... Todo dia é uma correria... Tipo... É assim... Todo dia tem uma correria... É correria... Bate sinal... Todo mundo já tá tipo lá na frente... Eu vou sentar na frente... Pé do motorista... Tem uns moleque meio idiota... Da vida... Da vida... Mano... Tipo... Hoje... Ai cara... Tá tendo lá... Hoje mesmo... Eu tava brincando de corrida... Eu caí... A... Eu tô bem sim... Mas porque eu caí na sua beleza... Eu não tô entendendo porra nenhuma... Só falei que o carro ainda tá beleza... Essa beleza foi embora... Só esperar... Daqui a pouco o ônibus chega... É assim agora... Depois do começo o ano... A correria dá pega... É volta... Eu tô que gerada... É ônibus chegando... A gente... Chegando aqui... Minha câmera também tá, tipo, minha câmera também, tipo, tem uns, tipo, uns fungos, um fungo, com o Saldo Nicolás é uma merda, tipo, o Saldo Nicolás é uma merda, porque o Saldo Nicolás tem vários desses, tipo, fungos, empregados para fungos, não dá pra gravar com o Saldo Nicolás, eu gravo com o Saldo Nicolás, que eu gravo o conteúdo dele, entende? pro canal dele, pra isso eu gravo, e vão lá, se inscreve no canal do Nicolás, Nicolás Jesus, se inscreve lá no canal do Nicolás Jesus, canal bom, que eu vou ficar postando um vídeo onde o Saldo Nicolás é moscano, quando o Saldo Nicolás estiver, tipo, ligado e moscano, eu gravo pra vocês, as pessoas vão chegar tá bem, quebraram caraca olha o ônibus vem sair vem caminho você vai fazer o que? abaixar os carros no meio da rua e tirar a roupa cadê essa bolsa? não, tá com a amiga dela olha, para, para, para não, olha, olha, olha eu morri, tu morri, então vai te fazer o seu não, eu tô falando de sua, cara vai se encaixar vai se encaixar vai se encaixar Eu não quero não! O café está dentro! Ai, está gravando! Onde é ele? Onde é ele? Onde é ele? Onde é ele? Ele está com o dinheiro. Ele está subindo na porra. Ele está subindo na porra. Ele se ganhou. É verdade! E aí, mano, tá tudo bem aí, velho? Eu sou assim, solitário. Não era, não era, não. Eu sou assim, solitário. 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 Eu sou assim, solitário.